Um novo personagem grátis chegou ao jogo e no vídeo de hoje nós iremos estar testando ele lá no PVP E esse personagem trata-se nada mais nada menos do que BoJack Deixei o meu com 4 estrelinhas galera e optei por trazer ele aqui na minha conta secundária Pelo simples fato de eu achar que ele, Golden Freeza Ultra e Brotherly F Vão ter uma sinergia melhor do que eu poderia arrumar na minha conta principal né Onde obviamente eu não tenho nem o Golden Freeza Ultra e nem o Brotherly F Beleza? Então já vai deixando o seu like aí, raça pra baixo, clica no joinha Se possível hype o vídeo, caso você não esteja inscrito no canal se inscreva, beleza? E verifica sempre se o sininho de notificação está ativado pra você não perder os vídeos aqui do canal Beleza? Bom, os equipamentos não são o melhor pra ele né Mas até aqui me virei bem né Pra farmar esses equipamentinhos aqui Principalmente esse do Jiren que é focado em Strike E vamos ver o que a gente arruma né Ele tem notificação de cover, a cartinha verde dele restaura a vida E Ki, a minha ability dele também restaura a vida E se eu não me engano compra uma cartinha de Strike né E o Strike, a próxima carta de Strike que você usar se eu não me engano tem 100% de dano infligido né Acho que é alguma coisa assim né, se eu não li errado Vamos ver né, a gente vai ver, vai testar na prática Pra ver como é que ele tá né Lembrando que né, pelo fato dele tá 4 estrelas só né O dano não vai ser dos melhores né, e nem a defesa né Mas né, foi o que eu consegui arrumar por hora Bora que bora Nossa senhora, olha o dano, olha o dano da desgraça Isso, vem na Blast aí Hummm, tá beleza Nossa senhora Otário Vamos lá brovi Já, chamou porra, vem na bunda mole Otário Gastou uma Gauge já Aí Otário Bom valei Nossa merda Tá, não tem special move não vai Tchau comeback do Freeza Nossa senhora, parra a merda, ai ai ai, she's pay to win, vem na bless vem, ah vem no strike merda, formo bem pra cacilda, boa, af, aqui eu já tenho rise, quero nem saber, um nós vamos levar desse cone, um, cartinha verde vai, ele viu a gente usando, e a gente ia precisar do dano do special moon, então cartinha verde, ae boa, seu lixo, um nós levamos, isso ai que peito lindo do carai, ae, é, não merda, hum, ah mano, aqui eu vou sacrificar o droly, fazer o que, fazer o que, fazer o que, nossa senhora, tem carta verde sua puta, hum, errou em, levou, isso otário, ai bojack, o dano aqui não é muito né, por razões óbvias, tá beleza, merda, é, aqui já era, ai ai ai, nossa senhora, esse personagemzinho, nossa, então pode falar que é o mais no skill da história, essa porra de rising garantido, ai ai ai, o ultimate gohan é quebrado, é quebrado, mas pelo menos tem que ter uma noçãozinha para jogar com ele, agora essa porra ai, você tem o rise, ai, o que, também fica no cover, é, ai ai ai, aqui já era para o nosso bojack, mas ok, ok, pelo menos ele deu umas porradinhas nessas porra de pay to win do carai, Super 17 de uma vegeta clã, isso é interessante, hum, nossa senhora, gostei do dano, tá beleza, vamos fazer o seguinte já, isso, beleza, hum, fez merda, fez merda, isso, eu já prevejo um forfeit já, galera, mas, isso aqui, excelente dano do BoJack dele, tá, temos que pegar esse Clash, você não vai vencer, Fih, sem chance, vai lá BoJack, soquinho mata, lógico que mata, né, Fih, hum, meu louco, mata, ha, 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 perfect, é isso mesmo, ai, ai, isso aqui não deu nem para, né, deu para nós ver, lógico, né, o dano do BoJack contra o personagem vermelho, tá top mesmo, ele sendo o Super 17, e no restante, parece, né, não deu para ver muita coisa, mas, ok, ok, já, né, deu para ver que o BoJack é quebrado, uma das equipes mais chatas do jogo, hum, tá, ele espera, vem na Blast, vem, aí, ah, ok, ai, ah, ok, ah, será que vamos ajudar o nosso comeback, bem provável, essa senhora ai, olha só é merda mesmo tá, pelo menos hummm tá ok, não sei como conseguimos, mas conseguimos nossa puta pecaria ae, obrigado Blast Armor poderia ter transformado para Gaudium, mas foda-se pelo menos agora, otário nossa senhora, isso eu quero milificação de cover beleza, maravilha ae, otário um a menos tá, temos que ganhar esse Clash vamos bem ah, vai tomar no cu já vai para o Freeza, né opa, ou não, ou não ou não esse é meu vizinho para o HG ser trouxa nossa, perfeito hummm eu já vou atacar direto já perda, viu hummm ai 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 tá, beleza nossa tá fudido agora, otário hummm ah, não vou nem precisar de Rise não vou nem precisar de Rise quer dizer precisar de Rise eu vou, né mas não com esses merda ai hehehe ali seu lixo hummm vamos finalizar com o Bojack ai 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 nossa, lixo pode ser o seguinte maravilha, hein eu acho que a gente não vai precisar de Rise não hein não vamos não, não vamos não vai lá Bojack, vai lá Bojack boa Bojack credo respeita fi cara, eu nem creio com uma das equipes mais no skill da história consigo vencer essa equipe remendada, tá ligado na moral, na moral Bojackzão ai top já demais, mas ao que tudo indica o pior ele está por vir, né digamos assim o pior, né só que não, né aqui o Gohanzinho Ultra, hein já pensou? ai 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 lá vamos nós para o Gohan Ball Legend mais uma equipezinha de Cusão digo Fusão para enfrentarmos levou, levou boa excelente dano tá beleza e já vamos fazer o seguinte já ok humm não tem Special Move não tá pegamos maravilha eee ai ai tá beleza tá abaixo pra caralho bicho vem na Blast vem ah ele vem mano é agora já era né tá beleza tá beleza agora combatei umas horas olha olha a vida da desgraça isso que apanha igual uma puta ah mano porra hummm hummm aqui você já vai usar o revive aqui você já vai usar o revive já seu bicho quer dizer não sei né tá beleza hummm tá ok ok vamos despechar o move vai bora não pagou pra ver não né deixou o Pai Kuhan morrer ok ok hummm 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 tá temos que ganhar esse Clash nossa mano muito afobado hummm hummm levou otário levou vai largar de ser usuário de Cusão digo Fusão hehehe ele já faz o cancelzinho uuuuh otário isso troca vai seu lixo olha lá o Jackzão estamos no lixo ficando cover não estamos mais tá beleza hummm é Ryze quero nem saber hummm e agora hein vamos despechar o move vai aeee otário nem usou o Vegito Blue hah quer dizer usar ele usou né com apanhado ok ok mas ainda não tem nada ganho vem na Blast vem tá temos que ganhar né nossa mano hoje nessa luta aqui não é Clash não é pra mim viu na moral tá aqui vai o nosso comeback óh fusão provavelmente já vai fazer a fusão já até rimou ah lá o que eu falei o outro problema é o Ryze né e a gente já usou o nosso óh o Perfect Vance a a merda é 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 falo nada falo nada falo nada mas ok ok é a na a merda ah vai lá bold é Merda Oh merda Toma no cu Ae Cadê meu time Caralho Nossa Duro que não vai matar Não vai matar É, soquinho no bucho Merda Hum, tá, ok Perfect Event Tá, beleza Hum, deveria ter guardado esse strike, viu Mas ok, ok Ha, 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 trouxa Bom, excelente maneira de encerrarmos o vídeo, né Ganhamos de uma equipe cruzeira, né Literalmente Maravilha, maravilha Bom, Jack tá aprovado, né Logicamente, quanto mais estrela ele tiver Mais dano ele irá causar e mais golpes ele irá resistir, né Mas ok, eu tenho que trazer ele na conta secundária Pelo fato de que eu achei que, né Fosse ser melhor uma equipe dele com o Golden Frieza Ultra E o Broly ele é Beleza? Mas deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse bom que é Beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui Valeu, falou Fui